e agradecer registrar aqui a presença de Dado e outros integrantes dessa associação que fortalece a base, que fortalece o surf nessa cidade. Muito obrigada Dado e todos os integrantes do Cabo Filho Surf Club. Para finalizar esse momento aqui de homenagem, em 2021, ano passado, foi sancionada a lei que instituiu a Semana Municipal do Surf, que tem como objetivo fomentar o turismo e a prática do surf, incentivar a prática de esportes radicais e da natureza e promover a integração e inclusão da população através do incentivo à prática do surf. E dentro dessa Semana Municipal do Surf, foi instituído um troféu para o atleta destaque do ano. Então nós vamos entregar agora o troféu ao atleta destaque, reconhecido e escolhido por Vitor Ribas, que vai receber um troféu das mãos deles. Então eu vou chamar o Vitinho de novo, para ele dizer quem é esse atleta e dizer por que ele escolheu. Então, o Pablo é um talento que veio para representar muito a nossa cidade e também o Brasil no mundo afora. Todos já sabem desse talento que ele tem. E ele tem conseguido grandes vitórias na categoria dele. Ele já está bem encaminhado, está com uma marca legal do surf. E uma agência também já abraçou e está empresariando ele. Agora é cuidar, a gente está junto, vendo ele treinando, acompanhar essa carreira dele, amadurecimento e vamos torcer muito para ele. O Pablo foi o campeão aí, foi o meu escolhido. Eu espero que ele esteja aqui. Pablo Gabriel vem sendo uma das grandes promessas do surf brasileiro. Tem conquistado importantes vitórias e vem levado o nome de Cabo Frio para o lugar mais alto do pódio. Obrigado.